Olá pessoal do Sesc TV, nós somos da banda Cérebro Eletrônico e vamos quebrar tudo agora no especial Prata da Casa. Eu não escrevo pra ninguém, nem pra fazer música, e nem pra preencher o branco dessa página linda. Né, porque você ainda não é conhecido quando você chega aqui no Prata da Casa, né, mas você já chega como Prata. A gente se fala no olhar, pega de chuva no mar, no mar. São projetos como esse que fazem com que a verdadeira música popular brasileira se mantenha viva na sua essência, na sua raiz. Vi uma estrela cadente, fiz um pedido. A minha falange toma de ação.